É mesmo? É, há quem diga que é um jogador nota 7. E a galera segue participando também. Se inscreva no canal do Bruno Castanha, que é o nosso parceiraço aqui do Coluna do Fla. Aulas diárias de futebol por lá, é isso? Aulas, exatamente. É isso? É, mais ou menos. Suas lives são geralmente que horas, Bruno? 4 e meia da tarde. 4 e meia da tarde. Às vezes 5 horas, traz um pouquinho. É isso. Não, vale a pena. Domina o horário. Eu recomendo, recomendo, porque o Bruno sempre faz questão de... Às vezes coloca lá o mapinha, né, do campinho. Para explicar a parte tática, né, já aprendi bastante coisa com ele, reconheço isso. Já fui campeão ao lado do Bruno Castanha, quem não sabe disso. Quer contar rapidinho aí como é que foi? Pode contar, né? Explica aí o convite, como é que foi. Eu jogo também no universitário, né, então sou treinador de 3 faculdades. E aí a gente foi... Quais? A Estácio, com engenharia, a UERJ com engenharia e a PUC com a comunicação. E aí a gente foi jogar um campeonato no meio do ano, teve um até agora. Cheguei ontem de viagem. Sim. Que foi a Supercopa e teve o Jux em Terence, um em Friburgo, outro em Vassoura, né? E aí eu chamei o Bruno para ir comigo, para me dar uma ajuda, que é uma correria frenética. E correria mesmo. E era futsal e campo, né? Como auxiliar técnico. Auxiliar. Correria mesmo, que até para pegar o carro... Lucas Silvestre. Que dobradinho, Lucas Silvestre. Lucas Silvestre. Até para pegar o carro, teve que dar a acelerar. Murtosa. Rapaz, e dirigindo. E aí a gente foi lá jogar e ganhamos com a PUC no campo. O Bruno ajudou bastante na motivação também. Os caras perguntaram para você agora lá, já perguntaram agora nessa viagem lá. O Bruno vai vir? Os dois tipos da UERJ com a UERJ. Pô, galera boa. Eles perguntaram. E aí ia ser muito legal, né? Só que é intenso, irmão. É intenso. Dorme pouco. Quatro horas de viagem entre uma cidade e outra, né? Quais são as histórias de bastidora mais... Tem um caos engraçado, alguma... Sempre tem, né? Agora, para lembrar, se eu lembrar, depois eu conto. Mas, por exemplo, a gente fez um bate-volta-vassoura de Friburgo, oito horas. Quatro irem, quatro voltando. Oito horas de carro. E chegamos em Friburgo. Ainda tive que parar na UPA, porque o meu companheiro de viagem passou mal. Dor de cabeça. É, eu e as minhas de jaquete que me acompanham sempre. Mas foi legal, mas foi legal. Tá aqui o Rodrigo Caio no DM, né? Vivo no DM. Mas antes da UPA, churrascaria. Comemos bem, né, irmão? Tá, faz sentido. Não, a dor seria muito maior, porque eu estaria em jejum. Não, mas estava bem alimentado. Não, e ainda tinha que dirigir quatro horas. Dirigir quatro horas para ir de Vassouras para Friburgo. Chegamos lá, o jogo já tinha começado. Futsal com torcida, lotado, ginásio, muito legal, né? E aí, nesse dia, a gente acabou sendo derrotado nos pênaltis, né? Nos pênaltis, é. Mas o ambiente, a atmosfera top demais. Ginásio lotado, né, cara? Ginásio lotado. Não, top, top. O adversário era UF, direito de herói. Sim. Tu descia, assim, quando tu apareceu no ginásio, aquele mar vermelho, assim, a gente pra cara. É clássico. Não, é clássico mesmo. Bicho pega mesmo. Saímos de lá, só jantamos, né? Acabei indo para a UPA mesmo, realmente, com muita dor de cabeça. Mas foi algo rápido ali. E depois, mais quatro horas para voltar dirigindo, cansado. E a gente estava realmente muito... Para fazer final no outro dia. Para fazer final no outro dia. Mas ganhamos a final. Mas ganhamos a final. Com um a menos. Um a menos. Isso é muito bom ressaltar. Ah, vou aproveitar agora para fazer o merchan aqui. Aproveitando o espaço. Aproveitando o espaço. Olha o microfone. Essa audiência maravilhosa. Na brincadeira dessa parte, foi que a gente perdeu um jogador expulso. Perdendo de um a zero. Tivemos um jogador expulso. Já no segundo tempo. Tive que ir lá fazer uma conversa com o árbitro no pé do ouvido. Porque o cara expulsou só o meu zagueiro, expulsou o goleiro dos caras. A gente perdeu o jogo com um a menos. Mas aí eu falei assim, pode subir a marcação toda. Vamos pressionar com um a menos. Fizemos dois gols rápido. Agora baixa aqui a linha. E quem fez um dos gols? Quem fez um dos gols? O primeiro gol. Quem fez? O primeiro foi João Mércio, rapaz. É mesmo. Grande João Mércio. Teve aqui com a gente. Grande João Mércio. Contei com ele lá em Guayaquil. Grande João Mércio. Eu vi aqui no podcast. Ele falou assim. Agora eu já vi. Ah, não. Mas tem que ir lá no do Castanha, né? Tem que ir lá no podcast do Castanha. Falou um monte. Com certeza. João Mércio. João Mércio fez o primeiro gol, né, cara? E depois o Mércio também fez o segundo gol lá rapidamente. A gente com um a menos viramos o jogo. Em dois minutos fizeram os dois gols. É bom de bola o Mércio? Mércio faz gol. Ou é um nota sete. É, faz gol. É largo. Aparece na hora do... As duas finais. As duas finais que a gente ganhou, ele fez os dois gols. No primeiro tempo. O primeiro gol foi dele nos dois jogos. Nas duas finais que eu ganhei com eles. Depois o Mércio fez um e o Trovão fez no outro ano outra final. Então, dois títulos que eu tenho com eles agora em dois campeonatos, o Mércio participou dos dois. Muito bem, estamos aqui com... Para quem não sabe, o João Mércio é Ex-Fla TV, né? Isso, a galera conhece. Ex-Fla TV que esteve aqui também participando do Coluna do Fla. Tem uma pergunta aqui. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!